Esse som é o som do Baudelaire, um boeta maldito do século XIX Litanias de Satã O Baudelaire, um boeta maldito do século XIX O Baudelaire, um boeta maldito do século XIX O Baudelaire, um boeta maldito do século XIX Vem do abismo profundo Faz que o morro do mal entreste mundo Glória satana, doutora Glória satana, doutora Glória satana, doutora Glória satana, doutora